Ela é geógrafa especializada em climatologia, doutora em ecologia e coordenadora do Laboratório de Climatologia da Universidade de Brasília. E vai falar com a gente sobre as consequências do clima na sociedade. Ercília Torres Tenk, obrigada pela presença aqui no STJ Cidadão. Obrigada a você, eu agradeço muito a oportunidade de poder explicar algumas coisas sobre o que está acontecendo no clima para o pessoal. Ercília, tragédias como essa que aconteceu há pouco tempo no Rio de Janeiro, elas poderiam ser evitadas? Sim, poderiam ser evitadas se aquelas pessoas não estivessem morando ali. Porque o que acontece na verdade, tudo que aconteceu ali não foi por causa que choveu demais. E sim aquelas pessoas estão ocupando locais inadequados, que a encosta daqueles morros, eles são propícios já para escorregamentos. Quando chove demais, o solo encharca e aí pesa e escorrega, e o que tiver em cima vai junto. Então, na verdade, se aquelas pessoas não estivessem ali, a tragédia que foram as mortes, teria sido evitada. Mas isso daí seria culpa de quem? A autoridade que deixou? Na verdade, aquilo tudo é ocupação irregular. As pessoas não têm onde morar, então veja que isso é um problema estrutural, que tem um fundo muito maior do que simplesmente a chuva ou a pessoa que mora ali. Então, assim, como é ocupação irregular, a gente não pode botar a culpa diretamente neles, porque eles não têm onde morar. Então, é mais uma questão mesmo de planejamento da cidade, evitar que essas pessoas ocupem essas áreas de maior risco, porque existem as áreas de menor risco, maior risco, risco... Então, fazer mesmo um planejamento. Acho que a palavra dentro desse contexto todo é planejar. Professor, a gente foi às ruas para saber as dúvidas das pessoas em relação ao clima. A gente vai acompanhar agora a primeira, tá bom? Oi, meu nome é Joselias, sou estudante, queria saber se essa mudança do clima é culpa da gente. Na verdade, existe ainda muita controvérsia sobre isso, de que isso seria um processo natural e que o homem estaria agravando, mas a gente não tem ainda certeza de qual é o grau de interferência do homem e o grau de interferência natural nesse processo. E esses eventos aí que estão acontecendo no Brasil, por exemplo, no Sul, tornados, pequenos furacões, isso daí já existia? É, na verdade, sim. Isso não é uma coisa nova, isso sempre existiu. Existem relatos da década de 1960 de eventos que são parecidos com o que a gente consegue registrar e ver hoje. O que acontece é que, antigamente, nem tinha muita gente para poder sentir os efeitos do evento e nem tinha tecnologia para registrar, para medir, para mostrar. Hoje, qualquer um passando numa estrada em São Paulo pode filmar um tornado no seu celular, né? Antigamente, 1950, 1960, não tinha isso. Então, mas existem relatos que esses eventos aconteciam. Então, na verdade, isso não é uma coisa nova. A gente tem mais uma dúvida. Vamos acompanhar? Meu nome é Marcos, eu sou bancário e gostaria de saber se eu posso confiar 100% na menina do tempo. Marcos, é o seguinte, a gente nunca pode confiar 100% na menina do tempo primeiro porque a menina do tempo, ela mostra para a gente uma previsão, né? E previsão, como o próprio nome já diz, é baseada em uma probabilidade, né? Então, na verdade, não existe 100% de certeza no que a menina do tempo fala para a gente. Mas isso não é culpa da menina do tempo e não é culpa dos meteorologistas que estão passando a informação para ela. É que o clima, ele é tão dinâmico que muda a toda hora, né? Então, o que o meteorologista está fazendo agora, está olhando lá na previsão dele, na máquina, no computador dele, ele pode dizer, olha, daqui três horas aquela massa de ar vai se deslocar e vai trazer uma chuva para cá. Mas quanto mais vai demorando esse tempo, quatro, cinco, seis, ou um dia, dois dias, essa probabilidade, ela vai sendo mais difícil de ser feita, né? Então, a previsão, ela vai ficando menos confiável. Mais uma pergunta. Meu nome é Leandra, sou estudante. Eu gostaria de saber por que a temperatura de Brasília oscila tanto e por que que em determinadas regiões são mais secas do que as outras. Leandra, essa é uma pergunta muito interessante, porque as pessoas que moram aqui sempre ficam se perguntando o que acontece com o clima de Brasília. Então, eu vou fazer uma explicação rápida. Primeiro, a gente tem que pensar o seguinte, que clima é diferente de tempo, né? Clima é tudo que a gente vê aqui ao longo do ano. Ou seja, o nosso clima, ele é um clima tropical, alternadamente úmido e seco. Ou seja, um período seco, um período chuvoso, né? Só que, olha só, durante esse período chuvoso, a gente tem tipos de tempo. Eu posso ter um tempo ensolarado, posso ter um tempo nublado, posso ter um tempo chuvoso, né? Durante a seca, eu posso ter tempo nublado, posso ter tempo frio, tempo quente, né? Então, assim, as pessoas confundem muito isso, tá? Então, quando ela fala assim, por que que a temperatura de Brasília oscila tanto? Então, vamos pegar agora essa época da seca, né? Durante o dia, a gente não tem nuvem no céu, tá? Então, o sol, ele passa, chega na superfície sem interferência nenhuma e gera bastante calor. Aí, o que que acontece? Durante o dia, a gente tá com calor, né? Tá todo mundo com calor, embora a gente esteja no inverno e aquele sol brilhando no céu. Quando chega a noite, exatamente porque não tem nuvem, o calor que foi retido de manhã, ele vai embora muito rápido, né? Porque não tem nuvem pra prender, porque a nuvem é um dos elementos que mantém o calor próximo da superfície. Então, esfria também muito rápido. Esfria muito rápido, né? Então, o que ela falou assim, a temperatura oscila bastante. Então, esfria muito rápido. Aí, de noite, a gente tá passando frio, né? Aí, as pessoas, por exemplo, que saem de madrugada pra trabalhar, saem todas em casacada, né? De cachecol, luva e tal. Por quê? Porque às 5 horas da manhã tá muito frio, porque todo o calor já foi embora, né? E aí, quando chega 9 horas da manhã, elas estão com calor. Aí, o que a gente escuta? Esse clima de Brasília é maluco, porque eu saí, tava frio e agora tá calor. Volto a dizer, não tem nada de maluquice no clima. É uma coisa muito natural. E Cília, mais uma pergunta. Meu nome é Marcos, sou técnico de telefonia, e eu queria saber se é possível reverter a situação do aquecimento global. Ô, Marcos, a gente precisa pensar o seguinte, né? Quando a gente fala assim, vamos reverter a situação do aquecimento global. Em primeiro lugar, Marcos, a gente tem que pensar, está acontecendo aquecimento global? Não é um consenso. Por que que não é um consenso? Porque existem áreas no planeta que estão resfriando. Então, ou seja, não é um aquecimento global, não é o planeta inteiro que está aquecendo. Depois, a gente tem que pensar o seguinte, quando a gente pensa em aquecimento global. Vamos voltar para a nossa cidade. Quando a cidade iniciou, não tinha nada de área urbana aqui. Hoje, a cidade tem uma área urbana muito grande. E a área urbana, ela faz com que a temperatura, ela aumente, a temperatura que a gente sente. Por quê? Porque muda a superfície de vegetação para concreto, vegetação para asfalto. Então, a temperatura aumenta mesmo, né? Só que o que aconteceu? E essa temperatura mais alta que a gente está sentindo aqui no DF, em determinados pontos, porque também não é em todo o DF, não tem nada a ver com aquecimento global. Então, assim, tem muitas cidades no mundo que elas estão registrando temperaturas mais elevadas por conta da urbanização, né? Então, assim, não é, na verdade, um aquecimento global. Professora, muito obrigada pela entrevista. Se deixar a gente ficar conversando aqui, horas e horas. É, tem muito assunto para esse tema. Obrigada. Eu agradeço também. Obrigada.